Turma da Mônica em quadrinhos, Mônica e o Príncipe em A Adormecida Mônica em quadrinhos, Mônica e o Príncipe em A Adormecida Mônica em quadrinhos, Mônica e o Príncipe em A Adormecida Mônica em quadrinhos, Mônica e o Príncipe em A Adormecida Mônica em quadrinhos, Mônica e o Príncipe em A Adormecida Mônica em quadrinhos, Mônica e do Príncipe em A Adormecida Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.